Fala galera, Sigfried aqui é claro, na área, trazendo aquele nosso vídeo de Bleach Brave Souls galera, além de pra também falar dessas noticiazinhas das coisas que saíram agora, mostrar pra vocês sobre uma parada que tá pra acabar, e muita gente que não fez ou quem começou agora, tem que estar de olho nessa parada, porque mano, uma mina de Orbs, o negócio é muito bom e tem data limite, então vamos correr pra não perder, partiu. Até então galera, a gente tem aqui alguns detalhezinhos né, o Massacre Onasana New Young TV, isso aqui eu acho que é mais um eventinho, os dubladores do Bleach né, que vai trazer algumas coisas, tem uma campanha acontecendo junto com isso né, então tem o retweet campanha dessa parada, vai ter aqui um esquema desses New Young TV Summon Ticket, então esse ticket aqui é um ticketzinho especial, que vai chegar aí da parada, mas é do Shinji barra Shuhei né, que são os personagens aí da, que eu acho que a galera que esses dois aí dubla né, coisas do tipo, enfim, nós temos esse New Growth né galera, isso aqui é basicamente foi revelado né, como que vai funcionar, até nós temos um vídeo né, lá no canal oficial do Bleach, que vai revelar como é que funciona o lance da Link Slot Potion né, então não é nada de muito especial mesmo, nem mudou tanto do que a gente já sabia né, então aqui galera, olha só, tá vendo, eles falam para colocar a parada né, o level que a gente tem que pôr, o jeito que a gente tem que fazer, tá vendo, colocando 3, os 3 no caso no 15, você libera a primeira das skills ali, de Super Link Slot Potion né, olha lá, tá vendo, isso aqui significa que liberou uma das skills né, e aí liberando, tá vendo, level 15 pá, a gente vai poder escolher aí, tá vendo, uma das skills, então aqui tá uma, no level 20, com todos os slots no 20, libera a outra, certo, e aqui eles até escolhem mais ou menos ali ó, tem uma lista galera, com um monte de skills né, tá tudo em japonês, mas dá até para a gente saber né, olha só, deixa eu conseguir traduzir um pouco aqui ó, todos os danos aumentam quando o ácido é confundido, morte, dano a primeira bruta, aumenta todos os danos quando a força física é máxima, mas parada aí né galera, ó, dano de ataque, normal para cima, até então, normal ataque damage, desabilitar, dano de ataque pesado, strong ataque aqui mais 60 e tal, então, ó, tá vendo, ela escolheu uma skill, aí botou lá, então, assim, daqui a pouco isso aqui vai ser liberado total para a gente, a gente vai poder trabalhar ele à vontade né, aí tem uns detalhes galera, que por exemplo, se você quiser resetar né, você vai poder escolher a skill, mas você pode resetar depois se você quiser, e esses são os valores para fazer o reset do link slot, é super link slot potion aí né, e, além de tudo, como a gente até viu ali ó, até o level 15, a gente vai estar gastando 15 dessas slots, da link slot potion normal, do level 10 para o 15 galera, pelo jeito a gente vai gastando 150 link slot potion, ou mais 50 da super link slot potion, entendeu, então, 150 aqui, 50 aqui, aqui, aqui como ele faz tudo de uma vez ó, tá vendo, bota no 15, ó lá, direto para o 15, dá um total de 750 para colocar no 15 galera, do 10 para o 15, e mais 250 link slot, super link slot potion para colocar no 15 a parada com mais mil dropletes ali, da cor específica né, então, para o 20 a gente vai gastar 1250 link slot potion normal, e 750 super link slot potion, mais 1500 dropletes galera, para cada um que a gente vai fazer né, então, mano, são 750 né, no caso de link slot potion, 750 mais 1250, 2k mano, de poção velho, é, o negócio ficou meio complicado aqui, mas, beleza né, e aqui, quanto que era, 250 mais 750, é muito caro para fazer no 20 mano, mais 1000 aqui, mais 1500 dropletes, então, mano, é um negócio meio doido galera, enfim, o farm novo vai ser meio que excessivo, mas, quem gosta aí de farmar em Bleach, parabéns, acabou de ganhar um modo novo de farm né, enfim galera, além dos summons aí, os eventos que estão rolando né, todo mundo pode fazer essas paradas, logo mais vai chegar realmente esse evento, e o que eu queria mostrar para vocês aqui, na real, é até comentar sobre uma das coisas que eu mais gostei nesses tempos de fazer no Bleach, vindo aqui em eventos, seria essa questão aqui da guerra galera, então, Tal Sunderir Blood War Story, essa Tal Sunderir aqui Blood War galera, a parte da história dela, ela foi liberada para a gente em 2019, mas bem no último dia do ano lá, de 2019, e veio até dia 31, aqui do mês 3, ou seja, está faltando poucos dias para ela sumir galera, esse é o grande ponto, não sei dizer né, o que vai acontecer com essa Tal Sunderir Blood War Story aqui, exatamente no dia 31 do 3 de 2021, então, na minha cabeça, ela pode acabar sumindo né, ou mudando de certa forma, não sabemos galera, então, aqui tem 10 dias exatos né, para ela acabar, e ela vai aqui ó, com muitos modos né, então, você tem o prólogo, tá, até vou mostrar para vocês, para vocês terem noção, quanto de orb dá para pegar né, então, cada fase né, vai te dar 5 orbs, o prólogo né, no normal, ele tem 20 partes galera, ou seja, se você fizer isso aqui inteiro, você já ganha 100 orbs, certo? Aí, vindo aqui, para o hard né, então, o mesmo prólogo, só que no hard, tem o mesmo tanto né, de capítulos, para você completar, mais 100 orbs, 200 orbs, só esses dois, beleza, terminando o normal hard galera, você já tem a parte 1, da Tal Sunderir Blood War, no normal e também no hard, então, a parte 1 no normal tem, mano, 43, mas na verdade, ela vem ó, do 21 né, 21 até 43 né galera, então, ele conta meio que a parte da história, é bonitinho, termina lá no 20, aí depois do 21 até o 43, que vai dar mais, mais 22 né, ou 23, 23 né, 23 andares né, capítulos, aqui, os 115 orbs, mais os 200, 315 orbs já, então, é claro que a outra parte dela no hard, também tem o mesmo tanto né, de fases, vai dar o mesmo tanto de orbs, sendo de pouco aí também, né, então, já tá com, 400 e quase 450 orbs aí, só aqui galera, parte 1 e prólogo, e aí vai, para parte 2, o normal, que vem até o 61, então, ela começa lá, do 44, e vai até o 61, aí aqui tem menos um pouco né, são o que, 17 né, aqui são 17 andares, capítulos aí, para a gente fazer né, então, mais 17 aqui, daria mais os 80 e poucos orbs aí, e mais 80 e poucos orbs aqui, no capítulo hard né, na parte hard dele também, mais os 80 e pouco, então assim, você vai pegar entre 500, quase 600 orbs aqui galera, mais ou menos, porque tem algumas partes da história que é só história aqui, aí eu não lembro se isso aqui dá 1 orbs ou é 5, acho que é 1 orbs só né, e 5 a gente pega só nas fases normal, mas vai dar mano, que entre 550 orbs aí, se você fizer tudo, tá ligado, então, é uma mina de orbs daqui, que tá para acabar daqui 10 dias galera, então ó, se a gente fizer, ela completa, além de ser muito interessante tá, realmente um negócio que vale a pena, para quem é fã do Bleach, você acompanhar essa parada aqui, é exatamente que acompanhar, é partes do mangá, que foi lançado, acho que aqui até essa parte 2 galera, né, no hard aqui, mesmo no hard ou no normal, no caso que é a mesma coisa, eu acho que vai só ter uma parte do mangá, não tem todas as partes, então isso daqui, pode não acabar exatamente agora, entendeu, ele pode não ser um negócio que acabe, pode ser um negócio que chegue mais parte da guerra dos mil anos para a gente, dentro dessa história, entendeu, então até dia 31, a gente vai ter essas missões aqui para fazer, só que pode ser que cheguem mais, né, para completar aí o mangá, então como vocês podem ver aqui, essa daqui não é a última parte mesmo da guerra, é ali, sei lá, e depois que a galera toma um pau, né, biacuia, se ferra, todo mundo perde as bancaias, aqueles negócios tudo doido ali, a galera vai trocar uma ideia lá, e daqui a pouco, começa as batalhas bravas mesmo, né, então olha só galera, dentro do jogo você vai ter exatamente isso daqui, ó, é um mano, é tipo uma light novel para se jogar mesmo, tá ligado, do Bleach, porque você tem todas as falas, os textos deles, olha lá, é um orb só que dá, ela parte history, né, e você vai poder estar acompanhando mesmo parte da história da guerra dos mil anos dentro do jogo, que tá bem legal, então, na ideia, né, eu falo para a galera correr e fazer isso daqui, por quê? Porque pode sumir, se você não fez, faça, porque são orbes pra caramba garantido aí, vai que some, se não sumir e chegar um outro a mais, pelo menos você já adiantou, né, essa parte aqui, para depois fazer só a parte nova, e assim vai, né, né, e é claro, se você não quiser ler, você pode ir ali e sair pulando, galera, não dá nada, se você tá aqui só para pegar orbes, tranquilo, né, porque o Bleach querendo ou não tá em inglês, e muita gente aí que não manja de inglês também não vai querer ficar traduzindo, mas nem que você fique só, mano, passando assim, você já vê, tá vendo, ó, o Mayuri TV lá, né, o Mayuri doido aí que a gente tem, o Ichigo todo arregaçado e tal, dentro lá do negócio de, é tipo a parada de ciência deles lá, e olha esse Kong, esse aqui é o Kong em versão God Mode, né, caraca, olha isso, galera, meu Deus, mano, quero ver essas paradas no anime, e se vocês forem ver, o mais legal de todo esse evento aqui, galera, é que aparecem vários personagens, tá ligado, que ainda não chegaram pra gente dentro do jogo, e podem chegar, então, então Asnodit, né, Asnodit, acredito que seja assim que fala, completo, mano, bonitinho o personagem dele lá, mano, desenhadinho e tal, com as skills, tudo certinho, mano, eu tenho certeza que o Asnodit, Asnodit, né, vai ser um personagem que vai chegar em Guerra dos Humanos pra gente sumorar, e tem ele ali certinho, mas ainda tem vários outros personagens que aparecem nessa saga, que, mano, vai até abrir a sua mente, pra você saber quais os personagens que podem vir aí, ainda no gacha, né, de Guerra dos Humanos, né, galera, olha o Junior Soul Ripper, já foi. E olha aí, né, galera, mais 5 orbinhos pra nós, e é claro, você vai subindo, vai fazendo as paradas aí, fechou? Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje, mano, não esqueçam de fazer, com certeza isso daqui vai valer a pena, tá? Você vai ganhar muito orbs aí no total, e ainda vai poder curtir uma história de Bleach, que não tem em lugar nenhum, né, galera? No anime, tá pra chegar, mas o jogo já tem aqui, pelo menos uma parte dela pra gente fazer, fechou? Tamo junto, não esquece o like, valeu, falou e até. Fui! Fui!